Bolsonaro não vê que está sendo gravado, atende pedido inusitado de mulher e surpreende a todos. Confira essa história. O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu a todos ao atender a um pedido inusitado de uma cidadã. A mulher pediu para que Bolsonaro usasse o celular dela para fazer uma chamada de vídeo para o pai dela, que também é admirador do presidente. Prontamente, Bolsonaro atendeu ao pedido. O momento foi registrado e já viralizou nas redes sociais.